Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, vou começar mais um vlog pra vocês porque vocês gostam muito de vlogs e hoje é sábado, dia 19 de dezembro. Eu tô com a voz um pouco zoada por causa da minha rinite, tá gente? Mas enfim, hoje é aniversário do meu pai, mas eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa ou não ainda, a gente tá pensando, não sei. Enfim, eu tenho umas coisas pra fazer hoje e é isso, vou tentar gravar pra vocês e aí dependendo de como for eu vou mostrando. Eu acordei já faz um tempo, já tomei meu cafezinho, geralmente de manhã eu tomo só café mesmo, tipo umas duas xícaras de café porque eu não gosto muito de comer de manhã. Aí agora eu acho que eu vou comer uma fruta, alguma coisa assim, não sei. Ô gente, eu tava aqui fazendo um resumo, né, porque eu tô estudando pro Enem, ignora a letra feia, o resumo todo bagunçado porque eu sempre faço assim e depois eu passo por uma folha sulfite, coloridinha e tudo bonitinho, tá? Mas aí tô aqui, tava assistindo um vídeo do fim da União Soviética, que eu já estudei isso na escola, óbvio, mas como eu tô um ano, né, fora da escola, então eu tô revisando tudo e fazendo tudo de novo. Por mais que eu tenha estudado pro Enem ano passado, eu ainda lembro muita coisa, eu tô fazendo uma revisão geralzão, bem resumido assim, porque eu estudei esse ano também, assim, pro vestibular, mas eu estudei mais matemática, as coisas que eu tinha mais dificuldade que eu não lembro muito. Aí agora eu tô pegando uma história, fazendo um geralzão, uma revisão e, enfim, aí eu faço assim, mais bagunçadinho e depois eu vou passando, se eu sentir necessidade. Tipo, esse aqui ficou bem completinho, então eu não sinto necessidade de passar pra uma folha sulfite, então eu vou usar aqui mesmo. Mas esse aqui ficou meio bagunçado, então eu acho que eu vou passar pra uma folha sulfite, fazer tipo um mapa mental bonitinho, sabe? E eu vou falar aqui deitada mesmo, gente, porque meu nariz tá coçando, tá? E, enfim, o que que acontece? Essa questão do vestibular é uma coisa que me perguntam muito, muito, muito. E eu falo assim sempre que é uma coisa, gente, que é um momento louco, tá? Mas não é impossível eu conseguir passar pelo Sisu com a minha nota do Enem do ano passado, né? E eu não fui por questões de dinheiro, de ser muito longe, porque eu passei em Minas e sem condições, né? De eu ir morar lá em Minas. Enfim, por isso que eu não fui. Mas não é impossível, e eu falo mais pra vocês, muitas das questões do Enem, eu não sei como vai ser esse ano, né? O ano que vem, né? Quase, que vai ser em janeiro. Mas muitas das questões do Enem são questões de interpretação, tipo assim, você não necessariamente precisa saber, por exemplo, ah, tá falando de alguma coisa de história, mas não necessariamente você precisa saber aquilo, você precisa lembrar aquilo. Às vezes a própria resposta tá na pergunta, é só você prestar atenção. Eu sei que o tempo é pouco e aí a gente fica meio nervoso e tal, mas, gente, eu consegui acabar a prova antes do tempo limite. Então, assim, é de boa. O que atrapalha muito é a questão do nervosismo, tipo assim, se você ficar muito nervoso vai te atrapalhar mesmo. E... assim, não é impossível, tá? É isso que eu quero dizer pra vocês. E... tudo bem, se você não conseguir usar a sua nota agora, você usa o ano que vem, usa o ano próximo, tente de novo. E eu sei que é frustrante, tá, gente? Eu também me sinto triste de não tá fazendo faculdade esse ano, mas... é... sem... sem falar desse assunto de, ah, eu não tô fazendo faculdade, né? Não quero nem falar disso porque eu sei que é frustrante a gente não ter condição de pagar e aonde a gente passou ser muito longe. Mas... nossa, esse ângulo não me favoreceu. Mas, assim, quero focar no vestibular em si, tá? Nas provas e tal. Não é impossível, tá? Só queria dizer isso pra vocês. Confiem no potencial de vocês, confiem que vocês vão conseguir e pensem positivo, tá, gente? Porque eu tenho certeza que... pelo menos uma nota, mais ou menos, dá pra conseguir. Ó, agora eu tô aqui separando as coisas que eu vou usar nos vídeos de hoje, nas fotos. E aí, tipo, eu comprei umas coisas essa semana. Aí eu tô encaixando aqui o chapéuzinho de Papai Noel pro challenge. Enfim, eu tô arrumando tudo aqui pra poder gravar mais tarde. Porque hoje, sem falta, eu preciso gravar pra acertar um monte de coisa. Então, veremos se vai dar certo ou não. Agora eu tô aqui comendo uma feirinha, descansando um pouco, vou ouvir umas músicas e um episódio de série pra depois continuar ajeitando minhas coisas pra gravar. Vou separar tudo certinho. Mas parei pra comer que eu tava com fome. E tô comendo a pera porque eu falei pra vocês que eu quero ser uma pessoa mais saudável. Então, tô tentando. Eu tô de pijama, gente, mas ignorem, tá? Porque eu fico de pijama quando eu tô arrumando as coisas. Porque pra não gastar roupa mesmo. É isso aí. Agora eu vou lavar meus pincéis. Esses dois aqui que são os últimos que falta lavar. E aí eu uso um sabonete da Johnson, tá? Em outra embalagem. Inclusive tá na embalagem da Granada. Mas eu coloquei o sabonete da Johnson aqui. Aí eu coloco um pouquinho no pincel e dou uma molhada no pincel assim. E coisa na minha mão mesmo. Pra sair a sombra. Tô aqui lavando meu rosto porque eu quero passar uma máscara de argila e tal. Porque hoje eu vou gravar bastante. Acho que eu vou fazer umas três maquiagens. E aí minha pele precisa tá bonito assim, né? Acho que eu vou até passar um produtinho de fazer esfoliação. Vou usar esse aqui da Avon, ó. Que ele é pra todos os tipos de pele. Foi R$20,00 esse. E aí eu tenho uma esponjinha que eu uso, que eu já até mostrei lá no Instagram. Que ela tem o formato de um polvinho. Só que eu não assumi de ela tá agora. Então... Ai, me molhei tudo. Eu vou fazer com a mão mesmo, ó. Agora eu vou usar uma máscara de argila que é da Flores e Vegetais. A minha tá até acabando. E assim, gente, eu amo essa máscara. Eu acho que ela melhora muito a pele. Acho que eu até passei no cabelo. E principalmente quando você tá com bastante espinha e a sua pele tá vermelha, ela acalma a pele. Então, assim, é muito boa. E aí eu espalho assim. Não precisa pôr muito, tá? Que ela é uma argila branca. E aí a gente vai espalhando assim. Geralmente, eu fico uns 10, 15 minutos. Ela já fica seca. Depende muito da quantidade que passa. E eu adoro, gente. Eu coloco ela, fico ouvindo uma música. Passo ela, né? Fico ouvindo uma música. Aí assim, nos cantinhos, eu também gosto de passar. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou gravar. E já é umas 9 da noite. Eu tava comendo e tal. E já separei minhas coisas ali. Aí eu vou gravar um challenge. E eu não sei se eu vou fazer várias makes hoje. Mas, enfim, vou gravar primeiro o challenge de Natal. Depois eu vou fotografar alguns looks, eu acho. Gravar alguns reels. E depois, o tempo que sobrar, eu vou usar pra gravar vídeo pro canal se sobrar tempo. Mas não sei se vai sobrar. Terminei de gravar o challenge agora, gente. Eu comecei a gravar umas 9 e 10 mais ou menos. Mais ou menos, eu acho. E agora já é 11 e 7. Olha que bacana, né? Então, valorizem meu trampo lá no Instagram. Aí agora eu vou gravar reels e TikTok. E se sobrar tempo, eu vou gravar vídeo pro canal. Eu ainda tenho que fotografar look hoje. Hoje não, né? Porque eu já sei que eu não vou terminar antes das 2 da manhã. Mas tudo bem. E aí, o meu cílios não tá colando no comecinho de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Já fiz todas as técnicas que eu sei. Mas não vai. Enfim, não vou tentar também. Que vai estar longe da câmera e ninguém vai ver mesmo. Então, assim... Não sei porquê. Não quer funcionar hoje. Nossa, eu bebi um copo de água agora. Putz, que delícia. Não tá funcionando, não quer colar e vai assim mesmo. Porque, assim, já demorei, já me estressei. Já deu um negócio errado no meu tripé. Ai, gente, ó. É tenso. E, assim, foi mais de uma hora gravando. Então, valorizem o meu trampo, gente. Assim, sério. Vão lá no Instagram. Deixem o like. Salvem o post. Comentem. Porque é muito chato. Muito chato a gente se dedicar. A gente fazer as coisas legais, bonitas. Gastar nosso tempo editando. Fazendo tudo, assim, pra ficar perfeito. Pra as pessoas simplesmente passarem reto. Fingir que não tá vendo. Então, por favor. Você tá vendo esse vlog? Corre lá no meu Insta. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Me ajuda muito. E eu fico muito feliz quando eu leio, tá? Agora eu fico muito chateada quando vocês me ignoram. Aí eu fico muito brava. Ó, gente. Eu quero falar uma coisinha agora com vocês. Que é muito sério. Muito importante. Que é o seguinte. Acabei de passar por um perrengue. Porque meu celular tá com pouca memória. Minha bateria tá toda zoada. E eu preciso muito que vocês assistam meus vídeos. Que vocês compartilhem. Que vocês interajam. Porque esse é o meu trabalho, tá? Eu faço outros trabalhos de frila. Mas o meu principal trabalho é isso aqui. Se vocês não me ajudam, eu não consigo receber meu dinheiro. E assim como vocês têm contas pra pagar, eu também tenho. Então, eu tô falando isso. Parece chato? Parece. Mas é que eu não sei. Assim, tem gente que me segue. Eu acho que é só pra ficar vendo a minha vida. Porque não interage, não ajuda, não compartilha. Então, assim, isso me prejudica, entendeu? Então, por isso que eu tô aqui falando pra vocês. Porque a galera aqui do YouTube me acompanha há muito mais tempo. Então, é muito mais fácil dessa galera aqui, sabe? Se sentir tocado pela mensagem que eu tô passando. Do que o pessoal que me segue lá no Instagram. Mas se você tá aqui há muito tempo e não me segue no Instagram, vai lá me seguir também. Gente, eu tô falando assim porque chega um momento que a gente para. E a gente vê conta chegando. E a gente vê que a gente não vai ter dinheiro pra pagar. E é desesperador. Vocês sabem disso, vocês vão me entender. Então, assim, eu tô falando isso do fundo do meu coração pra vocês. Isso aqui é o meu trabalho. Da mesma forma que eu tô fazendo a minha parte, vocês também precisam colaborar me ajudando, entendeu? Fazendo a parte de vocês. Então, por isso que eu tô aqui falando. Tô parecendo chata? Tô. Mas é isso. Enfim, passei o maior perrengue agora. Porque o meu celular tá com a bateria toda zoada. Eu preciso comprar um novo. Porque não compensa arrumar a bateria. Eu já fui ver. Passei um perrengue com a câmera. Porque a minha câmera ficou presa no tripé e não saia de jeito nenhum. E, assim, é foda, gente. Desculpa usar essa palavra, mas é complicado, sabe? E, enfim, minha memória travou meu WhatsApp, travou meu celular. Vocês sabem que iPhone é difícil travar. Mas o meu tá com a bateria muito zoada. Então, ele fica travando. É normal quando ele tá com a bateria zoada acontecer isso. E não tem muito o que fazer. Agora é esperar eu conseguir uma grana pra comprar outro. E eu também preciso comprar um computador novo. Porque eu trabalho, faço uns freelancers como designer. E sem um computador bom, não tem como ser designer. Então, assim, gente. Tá, tá tenso. Tem outras coisas que eu preciso fazer. Preciso colocar aparelho. E eu tô falando isso aqui pra vocês. Porque eu compartilho a minha vida com vocês. Eu falo quando eu tô triste. Eu falo quando eu tô frustrada. E é isso, entendeu? Então, assim, eu gosto de compartilhar. Porque nem sempre eu tô bem, entendeu? Nesse momento eu tô revoltada, inclusive. Mas, enfim, vou respirar agora. Vou tomar um copinho de coca, gelazinha com bastante gelo. E é isso. Vou tentar me acalmar. Bom, gente. Vou finalizar o vlog. Depois daquela hora que eu gravei por último. Eu não fiz mais nada. Eu fui tirar minha maquiagem. Na verdade, eu fiquei assistindo sério. Eu fui tirar minha maquiagem. Tirar a lente, enfim. E aí, depois eu fui dormir porque eu tava cansada. Então, acabou que eu nem gravei nada pra vocês. Porque eu tava exausto. Tava muito cansada. E aí, eu só tirei a maquiagem. E caí na cama. E aí, depois eu não fiz mais nada de interessante. Então, acabei não gravando pra vocês. E vou finalizar o vlog aqui falando pra vocês. Que eu já falei ao longo, né, do vídeo. Que é... Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue no Instagram se você ainda não me segue. Porque, assim, é muito importante. É o meu trabalho. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Principalmente agora. Então, eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? E, se você gostou do vlog, não esquece de deixar o like. Que é muito importante. Eu sei que minha vida não é super interessante. Na verdade, não é nada interessante. Mas eu quis compartilhar pra vocês verem. Que, gente, todo mundo tem aqueles dias que, assim... Tipo assim, em casa... Na verdade, eu nem tô saindo, né? Vocês sabem. Porque eu saio muito pouco. Porque eu realmente estou respeitando o momento que estamos vivendo. Mas isso não vem ao caso. Nem vou entrar nesse assunto. Mas, enfim. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue no Instagram se você ainda não me segue. Ai, não esquece de ativar o sininho também. Pra receber todos os vídeos. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!